Pela primeira vez numa eleição majoritária, o candidato Capitão Wagner foi derrotado no primeiro turno, com quase 32% dos votos válidos. O resultado saiu pouco depois das 8 horas da noite, quando Elmano Freitas foi declarado o vencedor da eleição para o governo do Estado, recebendo mais de 53% dos votos. Ao lado de Camila Cardoso, candidata ao Senado, que foi derrotada por Camilo Santana, Wagner creditou as derrotas a uma onda política. Quando a onda vem, fica muito difícil a gente segurar, assim como aconteceu em 2018, veio uma onda inversa para o Nordeste. O resultado aqui em Fortaleza foi maravilhoso, a gente ganhou a eleição em Fortaleza, mas é como eu disse, a onda veio, levou o Elmano junto, só cabe a mim agora desejar sorte para ele, desejar sorte para o senador Camilo que foi eleito. Realmente algo histórico, uma mulher sem nenhuma pessoa política na família, sem recursos, uma campanha com quase 10% do que foi utilizado do outro lado, sem impulsionamento, somente levando uma causa e a representatividade feminina. Então a todos que votaram, minha gratidão.